Você determina suas metas ou apenas expressa um desejo? Essa distinção eu ouvi de um presidente de uma das empresas para que eu trabalhei e que me fez pensar bastante na época. E o que diferencia os dois? Uma meta de uma expressão de desejo? Basicamente é o quão concreta ela é. Eu posso dizer assim, eu quero conhecer Florença, esse é meu sonho. Assim, sem nada mais. Então eu não tenho um compromisso com nada, e eu não criei passos para poder executar. Eu simplesmente expressei isso. E ano após ano eu posso repetir a mesma coisa e todos os anos isso vai ficar ali nas minhas metas de ano novo, querendo conhecer Florença. Até que alguém resolva para mim ou fique esquecido como uma frustração na nossa vida. Agora, quando eu digo assim, até julho de 24 eu irei conhecer Florença com a minha família, aí eu estou saindo do sonho, estabelecendo uma meta, algo mais concreto, com que eu me comprometo e que eu me envolvo pessoalmente para realizar. Eu sou protagonista da realização. Será que nas suas metas de ano novo, será que nos seus planos de trabalho, você está realmente determinando metas ou apenas sonhando acordado? Pensa nisso.